Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza Coração tão sertanejo, vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha, como vão, tá tudo bem, meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de padrinho, se surrumão, sou diete do nosso rei do cangaço Em meu regaço, fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar Deixe que eu cante cantigas de nina, abram alas para um novo cantador Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bichiga de bom Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bichiga de bom Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza Coração tão sertanejo, vejo um comando a flangente do meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia Mergulhado nos becos do nosso rei do cangaço Sou diete do nosso rei do cangaço Em meu regaço, fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar Deixe que eu cante cantigas de nina, abram alas para um novo cantador Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bichiga de bom Deixe meu verso passar na avenida, um forró fiado tão da bichiga de bom